Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que está assistindo essa aula, independente do horário que você estiver assistindo. Vamos dar continuidade à matéria de marketing depois das nossas férias. E na aula de hoje nós vamos ver segmentação de mercado. Para que se segmenta o mercado? Vamos pensar mercado de Uberaba. O mercado consumidor de Uberaba são todas as pessoas que moram ou que fazem suas compras aqui em Uberaba. Muitas vezes, se eu quiser atingir esse mercado consumidor, ele vai ser muito para o meu produto. Então o que eu faço? Eu faço segmentos desse mercado e defino qual produto atinge qual segmento. E aí eu faço uma propaganda direcionada ao segmento de mercado que eu achar que eu vou atingir. Entenderam? Não é um conceito difícil, é um conceito tranquilo. Mas é muito importante entender como segmentar o mercado e depois como posicionar o meu produto. Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá então. Compartilhar a tela aqui. Aí, prontinho. Então vamos lá. Quais as etapas da segmentação, identificação e posicionamento de mercado? Isso aqui é o que nós vamos ver. Nós vamos fazer. Primeiro, segmentação de mercado. Primeiro a gente segmenta o mercado. Depois a gente identifica o mercado que nós segmentamos. E por último a gente se posiciona no mercado. E são seis etapas. Primeiro, identifica as bases para segmentação de mercado e desenvolve o perfil do segmento. Depois disso feito, nós vamos desenvolver uma avaliação de atratividade do segmento e selecionar o segmento-alvo da empresa. Para depois desenvolver o posicionamento para o segmento-alvo e desenvolver o mix de marketing para cada segmento. Então vamos lá. Vamos avançando. Nível de segmentação de mercado aqui. Nós temos, segmentação de mercado, a empresa divide um mercado heterogêneo, bem heterogêneo, né? Em grupos menores de compradores com necessidades, características e comportamentos bem diferentes do outro. Então, se eu pegar o mercado e dividir, eu vou ver que eu tenho mercados menores, eu vou ver que eu tenho menos consumidores, mas eu vou entender que cada um daquele segmento, ele tem algumas características que são comuns a todos os compradores. Hoje, nós temos dois tipos grandes de mercado. O mercado de massa e o mercado de segmento. Coca-Cola Porto Real do leite Sadia Perdigão Eles atingem o mercado de massa. Por quê? Eles não estão preocupados com nenhum tipo de segmentação. Eles querem atingir a maior quantidade de consumidores possíveis porque o seu produto apresenta essa característica. Então, eles não estão preocupados com, ah, eu vou atingir segmentos X, eu vou atingir segmentos Y. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em atingir o maior número de pessoas possível e dentro desse maior número de pessoas possível, eles conseguirem vender o seu produto. É só isso que é o interesse deles. Então, eles fazem o marketing de massa. Por quê? Porque eles se preocupam com o mercado de massa. É o mesmo produto, igualzinho para quem for. McDonald's O Big Mac é o mesmo. Estados Unidos, Brasil, França, Austrália, Canadá, Rússia, China, Japão. O mesmo. Dois hambúrgueres, afastas, queijo mônio especial, cebola piques com pão de gergelim. Pronto. É isso no mundo inteiro. Então, eles não estão preocupados em fazer um produto, ah, específico, não. Big Mac, Big Mac, ponto final. E acabou. É o mesmo em todo mundo. Tá bom? Isso é o marketing de massa. Isso é o mercado de massa. Agora, existem alguns outros produtos, algumas outras empresas, que não têm a pretensão de atingir essa massa. Ou porque ela não tem capacidade para isso, de produção, capacidade de alcance. Ou porque o seu produto é diferenciado. Então, ela pratica o marketing de segmento. Ela vai em busca do seu segmento. Quer um exemplo disso? Pega hoje, no mercado brasileiro, cervejas artesanais. As cervejas artesanais, elas estão em um patamar mais alto do que as cervejas tradicionais. Então, elas atingem um público diferenciado. Elas não vão para a Rede Globo fazer propaganda. Por quê? Porque não interessa o mercado de massa para elas. Ou porque a capacidade de produção é baixa. Ou porque o seu preço é mais alto. Então, o seu posicionamento no mercado é outro. Hambúrguer artesanal. Hambúrguer artesanal é mais caro. Porque o nome, por dizer artesanal, seria feito em casa, seria feito na hora. Seria um hambúrguer onde a própria pessoa produz a carne do hambúrguer para fazer o lanche. Ele produz tudo, tudo natural, lá na hora, para você. Isso custa caro. Então, a gente não vai ver esse pessoal fazendo propaganda para todo mundo. Eles vão fazer propaganda para o público deles. Então, existe um certo público envolvido nisso. As festas universitárias que tem em Uberaba. Eles não estão preocupados com fazer propaganda para todo mundo. Estão preocupados com os universitários. Por quê? Porque muita gente não vai. E fazer uma propaganda dessa, eu considero, tiro de canhão para matar mosquito. Você está dando um tiro para matar um mosquitinho desse tamanzinho. É errado. É errado. O que é o correto, então? Qual é o mais correto de se fazer? Você descobre seu nicho, descobre seu segmento e investe nesse segmento. E trabalha com esse segmento. Essa que é a ideia do marketing de segmento. E é isso que nós vamos ver. O marketing de massa, se você tirar essa aula de segmento, e a aula de comportamento que nós tivemos, tirar as duas, você faz marketing de massa. Ponto final. O comportamento e o segmento já me dão uma cara de um produto mais elaborado. Desculpa. De um produto mais requisitado, requintado. Então, é um produto que eu vou precisar vender para um público específico. Para isso que a gente vê segmentação de mercado. Vamos ver os níveis de segmentação. Eu tenho o marketing de nicho. Aliás, continuando os níveis. Aqui atrás eu tenho os primeiros, né? Marketing de massa e marketing de segmento. Eu tenho o marketing de nicho. Que são produtos diferentes para subgrupos dentro do mesmo segmento. E tenho o micro-marketing. Que são produtos sob medida para pessoas ou locais específicos. Aqui é o que se chama de segmentação completa. Hoje, muito mais utilizado ou marketing local, como nome, ou marketing individual. O marketing one-to-one. Vamos ver o que é o marketing de nicho, então. Tirei um nicho. Pessoas que gostam de caminhonete. Dentro das pessoas que gostam de caminhonete, eu tenho o produtor rural, que gosta e precisa. E eu tenho o citadino, que tem porque gosta. Entendeu? E tem porque gosta da caminhonete. Faço a mesma caminhonete para os dois? Faço. Só que eu faço uma diferente. Eu faço uma que não tem caçamba, toda fechada, toda bonitona. Fica um carrão bem grandão. Porque o cara quer ter caminhonete, mas ele não precisa de caçamba. Ele quer caminhonete para conforto, segurança, levar mais coisa, levar a família, preocupado com a família. Então ele quer um carrão grandão. Entendeu? Para ele, é específico. Então, isso é um marketing de nicho. É um nicho específico. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já viram aquele Smart 4Tool? Um carrinho pequenininho. É Smart. Ele se chama desse jeito. Smart 4Tool. Vocês já viram? Para quem não viu, deixa eu ver se eu consigo. Interromper o compartilhamento. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Peraí antes. Estou procurando aqui, ver se eu acho, para mostrar para vocês. Vou mostrar uma foto dele para vocês. Vocês vão entender por que eu estou falando desse carrinho. Esse carrinho aqui. Vocês já viram? Vocês já viram esse carrinho? Aqui. Olha só. Vocês já viram esse bichinho? Andando na rua? Dá uma olhada. Esse carrinho aqui, ele cabe nos espaços de ré. Ele é super pequenininho, esse carrinho. Qual que é a dele? Não é para a família. Não é para a família. Por mais que a família goste de um carro compacto, isso não é para a família, é o tamanho. Para falar a verdade, dois ali, vai e outra. Não é para a carga. Esse aqui ainda é um cabriolet conversível. Não é para a carga. Quem precisar, dependendo da quantidade de sacolhentos por mercado que você vai levar no carrinho desse, não cabe lá atrás. Ele é bem pequenininho. Para ter uma ideia, dá uma olhada. Olha aqui. Olha aqui. Uma pessoa perto dele para vocês terem uma ideia do tamanho dele. Ele é muito pequenininho. É bem pequenininho mesmo. Esse carro aqui é para nicho. Esse carro aqui é para nicho. É para gente que quer ter um carro compacto, que é barato para andar pela cidade, que o gasto é bem menor. Porém, não é para passear com família. Porém, um dia que você sai para fazer compra, você tem que ir sozinho. Porque você vai precisar do micro, porta-mala dele, mais ele tudo. Entendeu? Então, é tudo especial. Isso é marketing de nicho. Ele está, a SMART, a preocupação dela é com o nicho de mercado dela. Por quê? Porque o nicho de mercado dela é especialíssimo. O nicho de mercado dela é extremamente especialíssimo. Então, é uma segmentação mais fechada. E o último é o micromarketing. Ou um nome mais utilizado também, muito utilizado, é o marketing. Escrever com o mouse não é para qualquer um, não, viu? One to one. Que também é o micromarketing. O que é o marketing one to one? É o marketing um para um. O que é isso? Os produtos são feitos sob medida para as pessoas ou para lugares específicos. Então, é um produto especial para aquele lugar. É um produto especial para aquele canto. Esse que é o micromarketing. Esse é a segmentação mais completa. Eu não estou preocupado mais com um segmento. Estou preocupado com uma pessoa. E isso eu divido em dois. Primeiro, o marketing local. Marcas e promoções sob medida para locais. Empresa qualquer que deseje fazer uma promoção ao Beraba, quer fazer aqui em Beraba. Entendeu? E faz uma promoção aqui em Beraba. Ah, mas o cara de Berlândia... Não, Berlândia não tem. É só Beraba. Essa promoção, essa coisa aqui é só Beraba. É uma das coisas. Segunda coisa. Marketing individual. São produtos e programas de marketing sob medida para clientes em base individual. Esse aqui eu faço para você. Esse aqui eu estou preocupado com você. Eu não estou preocupado com os outros. É com você. Eu me lembro, há uns 10 anos ou mais, 10, 12 anos, eu ainda era assinante da revista Veja. Um belo dia eu recebi no Natal um encarte de propaganda da Claro. E aí, eu peguei o encarte. A hora que eu olhei assim no encarte... Gente, que barato. Como que a gente lê as coisas? Que barato. A hora que eu abri o encarte, no encarte assim, aqui, tinha um celular desenhado. E meu nome no celular. Meu nome. É, não era? Meu nome. Atenor, temos uma mensagem para você. Aí eu fui abrindo o encarte, tudo ele falando, pessoal, pessoalmente. Era como se fosse uma conversa comigo. Então, olha a sacada da Claro. Numa época de Natal, vai vender celular. Para que você compre o celular da Claro. Sabe o que eu faço? Eu faço uma propaganda para você. Para você se sentir importante. Para você se sentir legal. E você chega e fala, cara, um banheiro, que joia isso. Isso é muito maluco. Como que ele sabe o que eu quero, o que eu não quero? Como que ele sabe o meu nome? A revista Veja tem um milhão de assinantes. Bebe para mim. Isso é um marketing one to one. Isso é um marketing específico. Quer outro? Outro. Vocês lembram da propaganda da Harley Davidson que nós assistimos? Pois bem. Harley Davidson é uma empresa que faz isso. A Harley Davidson, mais ainda, ela se gaba de ser a única fabricante de motos que não tem duas motos igual no mundo. Ela é exclusiva. Por quê? Porque a hora que você vai na Harley e compra a sua Harley, você compra ela. 200 tem igual, aquela Harley. Só que ela chega e fala, agora você vai escolher alguns detalhes. E nesses escolher alguns detalhes, você customiza para você. Então, você adquire um produto que é feito para você. Que é preparado para você. Lamborghini. Quero comprar uma Lamborghini. Vou pagar, vou comprar uma Aventator. De 2 milhões e meio de reais. Entro em contato com a Lamborghini. Acho que eu trouxe 900 por ano, se não me engano. Entro em contato com eles e falo, quero comprar uma Lamborghini Aventator. Ah, tudo. Eles vão ver se eu posso comprar. Ah, tem todo um trâmite lá. Eu posso comprar Lamborghini. Ah, professor de instituto. Nossa, claro. Vai comprar sim. Ainda mais professor de marketing. Vai falar bem da gente. Vai comprar. Sabe o que eles vão perguntar? Tudo. Que cor que eu quero o carro. Que cor que eu quero o banco. Que cor que eu quero o painel. Que cor que eu quero o volante. Qual que é o estilo que eu quero do painel. Qual que é o estilo que eu quero nas portas. Então, eu transformo o carro. Eu customizo o carro. Isso é o marketing individual. Não é, não é hoje o mais comum. Por quê? Porque são produtos muito especiais. São produtos, assim, especialíssimos. Para que vocês consigam ter isso. É uma coisa, assim, muito especial. Então, se é um produto especial, no mínimo é um produto com valor agregado altíssimo. Então, não é qualquer um que chega. Porque eu falei, uma Lamborghini Aventator é dois milhões e meio. A Harley Davidson é uma moto mais cara do mercado nacional hoje. Mas, você tem um produto que é seu. Ela te entrega um produto para você. Específico para você. As empresas de telefonia tentaram fazer alguma coisa nesse sentido. Que é, ah, você personaliza seu plano. Você puxa para lá. Você é mais ligação. Não. Isso não é marketing individual. Marketing individual seria chamar cada um de vocês lá na telefonia e falar, ó, qual que é o plano que você quer? Nós vamos fazer aqui. Quanto que você pode pagar? O que que você pode pagar? Isso é marketing individual. Isso é pegar e individualizar cada coisa. Tá? Agora, fazer, ah, é especial para você. Você quem decide. Não é marketing individual. É marketing de massa. E deixa você no controle de escolher o seu produto. Tá? Faz um marketing para todo mundo. A mesma propaganda para todo mundo. E te deixa no controle para que você escolha o seu produto. Mas nunca é marketing de nicho. Ou, desculpa, marketing individual. Micro marketing, one to one. Não é. Tá? Para ser one to one, para ser individual, ele teria que chamar vocês e oferecer um produto para vocês. Especial. Esse sim, faz marketing one to one. Por quê? Porque ele te dá o produto. Ele foi feito para você. Ele não é o mesmo para todo mundo que você escolhe. Esse aqui foi feito para você. Tem uma champanhe na França. Sai 300 garrafas por ano. Ela fica envelhecida por, acho que, entre 15 a 30 anos, debaixo da terra. Tem todo um processo de coisas. As garrafas ficam antigas. Então, sai pouquíssimas dela. Ela custa 2 mil euros, a garrafa. É um produto especialíssimo. É um produto super especial. Tanto que o rótulo vem do jeito que você quiser. Vem até com seu nome no rótulo. Isso é marketing one to one. É marketing uma única. Tá certo? Já já a gente volta com mais um trechinho da aula. Tchau. Tchau. Tchau.